E aqui um beijo também pro Datena, que tá se recuperando. O Datena tá internado? Tá! Mas ele tá internado, mas assim, ele não ia ter alta, ele continua internado? Ah, entendi, ele teria alta hoje, inclusive. Não, na verdade a intenção dele era voltar já hoje pro Brasil urgente. Mas é o que ele falou, que na quinta-feira ele ia voltar. Como é que o Datena ia falar, Júdi? Ó, Bel, aí quinta-feira eu volto, viu, Bel? Aí o que ele fez? Ele gravou esse vídeo aí pra poder dizer que tá tudo bem e que ele ainda não voltou, mas já vai voltar. Um abraço em plena recuperação. Já quase que pronto pra sair do hospital, depois desse susto. Acabei de receber aqui uma visita do Bruno Covas. Queria agradecer a essa visita dele, mas também queria lembrar do meu amigo Márcio, que manda o recado, Márcio França. Quem é? Márcio França, mas tudo bem. Um abraço pro Márcio França. O Márcio França é candidato a prefeito de São Paulo lá. Datena, que você é melhor, a gente gosta de você. Beleza.